Oi meus lindos, tô aqui na minha cama, porque esse vídeo é um vídeo muito especial. Tava escondendo de vocês umas coisinhas, já vai fazer algumas semanas, algumas coisinhas não, né gente? Uma coisinha. E chegou a hora de mostrar pra vocês, gente. Então fica aí. E não sai até o final, porque é um vídeo com muitas emoções. E eu... Vocês sabem, gente, que eu gravo tudo com carinho pra vocês. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Então fica aí. Gente, eu tava saindo de casa com coisa... Ó, tudo assim na mão. Fui no correio. Não sei se é, gente. Eu não sei se é. Tô até com a bolsa aqui, mas eu falei, não, deixa eu gravar, né? Mas chegou isso aqui, ó. Tá falando priority. E tem o meu nome e o nome do Tyler. Não sei, gente, será? Será que é meu green card? Hoje é dia 28 de outubro. E eu não sei, gente. Não sei. Tá meio durinho. Mas o green card não é durinho. Ai, gente, acho que não é. Mas vamos abrir. Vamos abrir junto. Porque se não for, vocês já vão ter a primeira palhinha de eu abrindo uma coisa que não é. Porque até agora não chegou nenhuma coisa, assim, suspeita, sabe? Mas eu acho que ia vindo aí do UUSS. Gente, é... É o meu green card, mano. E a UUSS, ele é meu abafagabundo. Acertou. Ela falou que ia ser, acho que dia 28. Mano, mentira. Nossa, mas estranho ver com o meu nome. Tipo, Rabela de Oliveira. Então eu não tenho o Evertson. Eu não posso mostrar todos aqui, ó. Mas, ó... Gente, é muito engraçado como as coisas são na vida. De verdade. Eu falei hoje pra minha irmã. Falei, ai, gente, eu preciso muito que esse green card chegue logo. Pra mim poder fazer coisas diferentes. Mas eu não sei, gente. O green card da minha irmã não é assim, eu acho. Um cartão mesmo. Eu achava que era um papel. Eu tenho um green card. Acho que a emoção é de muitas coisas na minha mente, sabe? Demorou tanto tempo. Demorou 8 anos pra mim ter isso. E é uma coisa, assim, que vai mudar a minha vida. Bem-vindo aos Estados Unidos. Um guia para o novo imigrante. Ai, gente. Eu tenho que ler isso depois. Mas, tecnicamente, agora, depois de... Daqui a 3 anos, eu vou poder aplicar pra minha cidadania. Gente, eu... Nossa, eu sonhei tanto com isso. Sou uma residente permanente agora, gente. E é de 10 anos. Então, só expira daqui 10 anos. Não, sério. É muitas emoções. Eu realmente não achei, gente. Chegou num priority mail. Mas, tipo assim, geralmente as pessoas não enviam as coisas pelo correio desse jeito, sabe? E sempre vem aqui em cima. Quando é coisa da imigração, vem já escrito USES. Mas não veio. Então, eu achei que não era. Mas, gente, então, eu vou mostrar pra vocês a reação das pessoas hoje. Não, eu não vou ligar igual eu faço. Eu ligo pra todo mundo. Mas eu vou mostrar pra minha irmã. Eu tô indo lá na Weasley, que a gente vai gravar um vídeo. Mas quando vocês verem isso... Então, vamos lá. Que eu não imaginei que ia ser hoje. Então, eu tenho que agora ir lá na página do Facebook também. Ver quem adivinhou que ia ser no dia 28. Selecionar essas pessoas e fazer o sorteio. Que eu falei que eu ia dar 100 reais pra vocês, gente. Que tivessem acertado o dia de hoje. Mas vamos lá, então, gente. Vou pegar aqui as coisas. E vou. Tô acreditando. Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra ser sincera, eu tava assistindo de novo, né? Antes de mandar aqui pro editor fazer a edição do vídeo. E, gente, que loucura, né? Eu realmente não achei que era aquilo. Porque veio de uma carta diferente. Sempre quando vem as cartas, já vem escrito tipo USES. E não veio falando nada. Então, sempre chega carta com o meu nome e o do Tyler. Então, eu realmente imaginei que não era o meu green card, gente. Mas chegou. E pras muitas pessoas que pensam... Mas, Nicole, o que vai mudar o green card na sua vida agora? Número um, gente, é a minha liberdade, sabe? Eu posso ir pro Brasil quando eu quero. Eu posso viajar pelo mundo quando eu quero. Eu posso conseguir qualquer emprego que eu queira. Eu posso... Gente, as portas vão se abrir de muita coisa. Tudo por causa de um papelzinho, né, gente? Mas, hoje é já quase dezembro. Eu acho que... Eu nem sei que dia que é hoje, gente. Eu deixei pra contar pra vocês só depois. Porque eu tava meio que curtindo, sabe, gente? Esse momento pra mim. E também porque eu queria fazer o sorteio pra vocês. Que eu falei que quem acertasse a minha data ia dar 100 reais. E foram quatro pessoas, gente. No dia 28, quando isso aconteceu, eu sentei no computador. E eu vi todo mundo que falou dia 28. Até filmei pra vocês verem. Eu vou depois dar o vencedor pra vocês lá no Facebook. Então, vai no Facebook pra vocês verem quem vai ser o vencedor. Mas a minha irmã tá entre uma delas, gente. Eu não acreditei. E eu queria ter filmado, na verdade, a reação de todos os meus familiares. Mas eu não consegui filmar todo mundo. Então, por isso que eu também não tinha feito. Mas eu... Eu acho que eu filmei quase todo mundo. Então, eu vou... Eu vou ver. E eu vou tentar fazer um videozinho só da reação deles. Rapidinho, só pra vocês verem. Mas, gente, é isso. Eu tô, assim, muito animada. Pra ser sincera, ainda não chegou o meu social. O número social é como se fosse o seu RG. Então, assim, eu consigo fazer tudo com o green card. Mas você precisa ter número social pra fazer muitas coisas. Então, não chegou ainda na minha casa. Espero que chegue logo. Ai, não vejo a hora, gente, de ter, tipo assim, tudo resolvido. Porque, por exemplo, pra minha carteira de motorista... Eu faço uma carteira agora que eu renovo todo ano. E quando você tem o social, essa carteira se renova a cada 5 anos, eu acho. Então, eu não vejo a hora, gente, de, tipo, parar de renovar todo ano e renovar só em 5 anos. Seria tão bom. Só que pra fazer a aplicação, você tem que ter o social. Então, eu tô esperando o meu social chegar. Eles não mandam nada conectado com o green card. Então, assim, eu preciso esperar o social chegar. O green card tá diferente. No vídeo da reação da minha mãe, eu acho que ela falou... Nossa, é diferente do meu. A gente confirmou. Tá diferente. É mais bonito agora, pra ser sincera. Mas o da minha mãe já era durinho. Então, eu não sei porquê, mas eu achava que o green card era, tipo, igual o social. Porque o social é um papel só. E o green card não. Ele é, tipo, um cartão de crédito, assim, durinho. Mas é isso, gente. Essa era a minha novidade que eu tinha que contar pra vocês. Tô bem animada. Tô muito animada mesmo. Ano que vem já tenho, assim, algumas viagens que eu tô planejando. Não dá nem pra acreditar. Sério, gente. Até dá vontade de me emocionar, mas eu não vou me emocionar. Porque eu já chorei muito no vídeo. Mas, assim, é muito surreal, sabe? Tipo, pensar que certos sonhos vão se realizar, sabe? Mas é isso, gente. Então, queria compartilhar essa novidade com vocês. Fiquem ligados, porque quando esse vídeo já sair, provavelmente daqui uma semana ou duas, eu já vou tá indo pra Disney de Orlando. Tô muito animada. A gente vai fazer uma viagem de família lá. Então, vai toda a minha família. Minhas irmãs, minha mãe. E, claro, né, gente? Vou lá encontrar com a minha outra irmã, que a gente chama ela de a nossa irmã modelo. Vocês sabem quem é. Com certeza. Tô, antes, super animada, gente. Ai, tô muito animada pra ir pra Orlando, sério. E é isso, gente. Se vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, deixa um joinha. E, por último, gente, queria agradecer. Agradecer a todos vocês que oraram pelo meu green card, oraram pela minha entrevista. Eu realmente só contei dessa parte da minha vida pra vocês quando eu tava perto. Porque eu queria sentir o amor e o carinho de vocês por mim. E eu me senti, gente. Eu não me senti sozinha. Eu sempre ficava com coisas boas na minha cabeça. Vai dar certo. Deus sabe de tudo. Palavras que vocês falavam. Então, eu quero agradecer, gente, pelo carinho de vocês aqui comigo no meu canal, nos meus vídeos. E no meu Instagram e tudo, gente. Na minha vida. Sério, vocês fazem parte da minha vida. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho